Música Neste Mãos à Obra vamos construir duas caixas de brinquedos, uma para cada gêmeo. E para isso precisamos de um planeamentozinho, não é? Então eu já trouxe, Sr. Carlos, um desenho do que é que eu quero fazer. Basicamente é um caixote para lade e pípedo, não é? Um retângulo, com uns pezinhos e depois aqui uma divisória entre elas, que é para distinguir os brinquedos grandes dos pequenos, por exemplo, para ser mais fácil de encontrar do que ser tudo ao molho, enfim, Deus, não é? Para isso precisamos, eu fui buscar ao do Juan Merlain, as placas de madeira. Eu escolhi pino, não é? Como vê aqui, olha, pino, aquele básico, não é? E vamos construir. Isto é uma lateral, depois vamos colocar um topo, aqui. E depois vamos precisar de outra lateral. Ainda consegue? E depois o nosso fundo, está a ver, Sr. Carlos? Olha aqui, o fundo impecável. Pronto, basicamente temos que unir estas madeiras para como fiquemos com o nosso paralelo e pípedo. Depois, este como é o nosso fundo, aproveitamos e trouxe estes pés do do Juan Merlain, que são neste preto, e vamos colocar um pé em cada canto, não é? Que lhe vai dar um look assim um bocadinho mais industrial. Não é? Fazemos assim. Quatro pésinhos. Tu já está feito. Calma, ainda não está nada feito. Depois ainda há um promenorzinho, que é, eu quero, nas laterais, para distinguir a caixa do Vicente e a caixa do Lourenço, eu vou fazer um decalque em cada lado, e uma das caixas vai dizer Vicente, a preto, sobre a madeira, e outra vai dizer Lourenço, a preto, sobre a madeira. E ainda tem mais um promenorzinho, Sr. Carlos. Cheio de promenores isto, que é, eu quero colocar aqui, com esta corda, nas laterais, fazer uma espécie de uma pegazinha. Vamos fazer dois furos, damos um nozinho de lado e fazemos duas pegas no final. Velatura em cima. Muito bom. Com tanta justificação, o que é que falta agora? Vamos à obra! Bom, o que estamos a fazer neste momento é fazer as guias para o parafuso entrar. Isto porquê? Porque se metemos o parafuso sem fazer as guias, o que vai acontecer é que o parafuso é grosso, vai expandir a madeira e há a possibilidade de esforço de rachar. Estou a trabalhar com a parafusadora com uma velocidade muito baixa, para o parafuso entrar lentamente, de maneira que não rache. E depois, antes de terminar, convém dar só um toque para o parafuso ficar à face, de maneira que ninguém se aleja. Pronto, já temos aqui a caixinha feita, não é? E agora isto não há aqui muita ciência, isto é um decalque normal. Basicamente, eu escolhi as letras no computador, fiz no computador, imprimi, ampliei para o tamanho que eu queria e depois, no papel vegetal, fiz o decalque de um dos lados e agora, aqui, já só tenho que fazer o decalque do outro lado, para me passar o lápis para a madeira. Bom, agora é que vem a parte mais importante disto tudo. Vou facilitar a vida à Rita. Fica uma dica lá para casa, como isto vai ser pintado muito ao pormenor, e agora, como o pincel tem um pelo muito grande, o que nós vamos fazer é pôr um bocadinho de fita para o pincel ficar, o pelo ficar um bocadinho mais rijo, de maneira que quando se pintar, a precisão ser maior. Exatamente. Já sei que a Rita já tem umas luvinhas. Estou completamente equipada. O pincel. E agora a pressão de estar tudo a ver, não é? E a tinta. E agora a pressão de estar tudo a ver.